Algo tão emocionante, como um ciclo que inicia ou que se encerra, não pode ser deixado de lado. Faz parte da vida. Como as flores que no tempo certo germinam, após serem plantadas, regadas e cuidadas, finalmente elas desabrocham, vibrando cores e beleza. Então, chega o dia do fim para um novo recomeço. Chega o tempo de uma nova fase, que não é ruim, mas que proporciona a oportunidade para que o ciclo se perpetue e prossiga através de outra flor. Quando olhamos para trás, vemos ciclos que se iniciaram totalmente opostos ao que esperávamos. Mas ao longo do tempo, se mostraram necessários para que aprendêssemos e estivéssemos preparados para seguir a missão de Deus para nós. Esses dias não são fáceis. Afinal, Deus gosta de nos tirar da zona de conforto e nos lapidar para uma missão maior. Mas temos por certo que Ele está conosco em todos os momentos. Quando refletimos sobre a graça do Pai em nossas vidas, percebemos o quão somos abençoados por Ele em todo o tempo. Seus pensamentos são sempre mais altos e mais lindos do que tudo que possamos imaginar. Agora, vivamos o novo de Deus para nós. Novos caminhos, novas histórias e novas conquistas. Com a certeza de que o mesmo Deus que foi conosco até aqui, em todos os ciclos que nós vivemos, permanecerá cuidando de tudo. Nossa oração é para que você tenha um abençoado ano novo. Que com garra e determinação siga enfrentando as dificuldades e superando cada uma com fé na força do nosso Deus. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e pensamento em Cristo Jesus. Um feliz e abençoado 2019. Um grande abraço! Um grande abraço!